DJ Eric JP É só jogar as notas pro alto Que as gostosas joga a raba Só jogar o cartão pro alto Que as bandidas joga a raba Dá uma cavalgada Na minha pica só safada Dá uma cavalgada Na minha pica só safada Prepare-se, pois a partir de agora O bicho vai pegar Dá uma cavalgada Na minha pica só safada 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 Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Na minha pica só safada Dá uma cavalgada Na minha pica só safada Dá uma cavalgada Calma, Calma, calma genuinfusa Calma, Calma Caござau Calma, Calma, Calma Prepare-se, pois a partir de agora o bicho vai pegar Cava, 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 c Erick JB é o nome da lenda É na funk do momento Bota, bota pra bombar